Oi, gente, eu sou a professora Noemi, sejam bem-vindos em mais uma aula. Hoje eu vou falar operações com frações, multiplicação e divisão. Anteriormente, eu já abordei essa aula falando sobre adição e subtração de frações. Quem não assistiu, acesse o card que está aparecendo aqui em cima. Pessoal, a multiplicação e a divisão com frações é muito tranquila. Vamos começar aqui com a multiplicação. Para fazer a multiplicação de frações, basta eu multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ou seja, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 5, 20. Nós podemos simplificar essa fração, ou seja, encontrar o número que é divisível tanto pelo numerador e pelo denominador. Então, vou começar do número 2. O número 2 é divisível pelos dois? Sim, então vou dividir aqui e aqui por 2. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. É possível ainda continuar a simplificação? Sim, nós podemos também dividir aqui por 2 e aqui por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Resposta, 3 quintos. Pessoal, aqui, olha, eu fui por partes. Eu dividi por 2 e depois por 2 novamente. Vocês também podiam dividir direto por 4. 12 dividido por 4, 3. 20 dividido por 4, 5. Tanto faz. Eu fiz passo a passo para demonstrar para vocês direitinho. Eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que antes de realizar a multiplicação, eu vou fazer a simplificação. Na multiplicação, nós podemos simplificar antes de multiplicar a fração. O 2 e o 4, nós podemos simplificar por 2, não podemos? Então, eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2 também. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Eu também posso simplificar esse 6 com esse 2. Então, eu posso dividir aqui por 2 e aqui também por 2. Mas eu não vou fazer isso, senão vai ficar muito poluído aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação com o que sobrou. 6 vezes 1, porque agora eu tenho 1 aqui, olha. Aqui eu tenho 2, ó. 2 vezes 5, 10. E eu posso simplificar aqui também por 2, não é isso? 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Deu a mesma resposta. Vamos fazer mais 1? Eu vou fazer direto sem simplificar. E depois eu faço simplificando, tá? Então, na multiplicação, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 3, 3. 6 vezes 4, 24. Dá para eu simplificar? Dá. Aqui eu consigo dividir por 3 e aqui também por 3. Sempre vocês têm que dividir pelo mesmo número, tanto o numerador e o denominador. Se não for possível, aí vocês param. 3 dividido por 3, 1. 24 dividido por 3, 8. 1 oitavo. Agora, eu vou fazer novamente, só que antes eu vou simplificar. Observem aqui, ó. Eu posso simplificar esse 3 e esse 6. Então, na multiplicação de frações, nós podemos fazer a simplificação antes de multiplicar. Então, se eu dividir aqui por 3, ó. 3 dividido por 3 vai dar quanto? 1. Vou colocar direto 1, tá bom? 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vou colocar direto o 2 aqui. Agora, faz a multiplicação com o que sobra. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Olha lá. 1 oitavo. A mesma resposta. Agora, vamos fazer a divisão dessas frações? A divisão, gente, também é muito simples. Para realizar divisão de frações, vocês vão copiar a primeira fração. Inverte o sinal de divisão por multiplicação. Inverte a segunda fração. Então, o 7 desce e o 5 sobe. Agora, é só fazer a multiplicação. Observando, não dá para simplificar. Então, multiplica. 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 7, 14. Pessoal, eu vou mostrar uma dica também. Vocês podem fazer a divisão de frações dessa forma, olha. Pega esse, multiplica com esse, coloca a resposta aqui em cima. Então, 3 vezes 5, 15. Aí, pega esse, multiplica com esse, coloca a resposta aqui embaixo. 2 vezes 7, 14. Da mesma resposta. Essa divisão aqui também, olha. Quando não tem nada, no denominador tem o número 1. Então, vou explicar das duas formas. Primeiro, na divisão de frações, copia a primeira fração. Inverte o sinal de divisão para a multiplicação. E inverte a segunda fração. Aqui não é 6 sobre 7? Inverte. Vai ficar 7 sobre 6. Agora, é só fazer a multiplicação. Observando, não dá para simplificar. Então, é só fazer a multiplicação. 5 vezes 7, 35. E 1 vezes 6, 6. Então, observe que eu multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador. Eu copiei a mesma fração para explicar daquele outro jeitinho lá. Pega esse, vezes esse, coloca a resposta aqui em cima. 5 vezes 7, 35. Aí, pega esse, vezes esse, coloca a resposta aqui embaixo. 1 vezes 6, 6. Observem a mesma resposta. Nesse outro exemplo aqui, nós temos a divisão de três frações. E aí, como nós vamos fazer? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão copiar a primeira fração. Inverter o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda fração. Depois, inverte também aqui para a multiplicação, inverte também a terceira fração. Resumindo, vocês só vão copiar a primeira, o restante vocês invertem o sinal e a fração de todas elas. Ó, então, observe. Copie a primeira, inverti para a multiplicação, inverti a segunda. Inverti o sinal para a multiplicação, inverti a terceira fração. Agora, é só multiplicar. Ou, se vocês preferirem, vamos ver se dá para simplificar. Olha, dá para simplificar esse 3 e esse 3, não é? Então, aqui eu consigo dividir por 3, que vai dar 1. E aqui eu também consigo dividir por 3, que vai dar 1. Então, eu dividi os dois por 3. E multiplica o que sobra. 1 vezes 5, 5. Vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 5 sobre 24, ou 5, 24 avos. Pessoal, e essa última aqui? Nós temos divisão e multiplicação. O que a gente resolve primeiro? Muitas pessoas pensam que nós temos que resolver primeiro a multiplicação. Gente, não é. A divisão e a multiplicação, elas não têm hierarquia uma sobre a outra. Elas estão no mesmo nível de prioridade. Então, vocês vão resolver o que vem primeiro. Nesse caso, é a divisão. E aqui nós temos divisão de frações. Como que a gente faz mesmo? Copia a primeira, inverte para a multiplicação, inverte a segunda. Observem. Copiei a primeira fração, 3 quintos. Inverti para a multiplicação. Inverti a segunda fração, ó. O 7 subiu, o 4 desceu. E copiei o restante. Aqui eu coloquei o pontinho, tá, gente? É a mesma coisa. O pontinho é o sinal de multiplicação. Agora, dá para simplificar alguma coisa? Ó, dá, né? A gente pode simplificar aqui por 5 e aqui também por 5. Aqui por 3 e aqui também por 3. 5 dividido por 5, aqui vai dar 1 e aqui também por 5, tá? Não pode esquecer. 5 por 5, 1. Eu só posso simplificar se eu conseguir simplificar no numerador e no denominador. Ó, aqui 3 e aqui também 3. 3 dividido por 3, 1 e 3 dividido por 3, 1. Agora, eu vou multiplicar o que sobrou. 1 vezes 7, 7, vezes 1, 7. 1 vezes 4, 4, vezes 1, 4. 7 quartos. Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos de multiplicação e divisão com frações. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal. Obrigada, gente. Até a próxima aula.